...estando meu marido fofoqueiro. Você brigou com ele? Mas calma aí. Tu tem certeza que não é sua? É de quem? Ué, calma aí. Você já tá sabendo de alguma coisa? O cara tá te traindo? E tu não tinha falado nada comigo? Tu não... E quanto tempo tem isso? Uma loura no trabalho? Que isso, cara? Tu não tinha me falado nada? E tu tinha te desculpado ele? Calma aí. Não é aquela... Não é aquela menina que saiu com a gente há um tempo atrás, não, né? Namorada do polícia. E o polícia... E o polícia sabe disso? O polícia sabe... Não. O polícia sabe disso, Dona. Calma. Não, desculpa, Daniel. Eu tava aqui falando comigo. O polícia ficou puto. E... Calma aí. E tá indo aí... Falar com o Caio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer o que lá? Porra. Tem que tirar aquilo lá.